Pra te fazer enlouquecer Dade Michael, o que que esse joguinho tem que eu não tenho? Botão mudo Olá, novo patrocinador Benjamin Arrola Arrola com dois R Benjamin Arrola, bem-vindo Eu consigo correr 30 minutos Em 30 minutos você corre quanto, Fran? Eu acho que é meia hora, né? Eu acho que é meia hora, né?